Uma folha qualquer Uma folha qualquer Viajando Havaí, Pequim, Estambul E tumbar com a vela branco navegando É tanto céu e mar num beijo azul Entre as nuvens vem surgindo Um lindo avião, rosa e grana Tudo em volta, colorindo Com suas luzes a piscar Basta imaginar e ele está partindo Sereno lindo e se a gente quiser Ele vai pousar Numa folha qualquer eu desenho um navio de partida Com alguns bons amigos Dependo de bem com a vida De uma América a outra eu consigo passar num segundo Gira um simples compasso e num círculo eu faço o mundo Um menino caminha e caminhando chega no muro E ali logo em frente a esperar pela gente O futuro está E o futuro é uma astronave Que tentamos pilotar Não tem tempo Nem piedade Nem tem hora De chegar Sem pedir licença Muda nossa vida E depois com vida Vira ou chora 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 Vira ou chora